E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Eu dava o cheque, entregava o bispo, passava a torre para a F1 e a torre H1. É, eu entendi a ideia. É, tá tudo bem, assim, tipo... Caramba, quem que é esse cara aqui, que é forte aqui, 3.038? Ah, o Blue Balm! Caramba, aí sim, velho. Matias Blue Balm, esse cara é lenda. Eu gosto de acompanhar os games dele na defesa francesa. Ele jogou essa? Tá, essa eu não lembro muito bem. Mas eu acho que dá para jogar assim, né? Eu acho que é assim. Ah, tá. Eu, 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 que é, tá bom, vou jogar essa posição aqui. Eu já joguei essa posição, é, eu sei que essa posição é perigosa para as pretas. O cara gosta, né? Pelo visto, do perigo, né? E4 já deve ser excelente aqui, né? Mas eu vou fazer F3, velho, eu vou provocar mesmo. Para fazer o E4 aqui. Vou jogar bem solto essa daqui. Vamos lá, vamos fazer o E4 aqui mesmo. Vamos tomar de cavalo? Ou de peão? Tomar de cavalo, vai. Aqui ele vai fazer o E5, né? Tomar de cavalo, vai. Ameacei duplo, rocou. Já imaginava que ele ia rocar. E agora ele quer jogar o E5, né? Se eu jogar A4, o que ele vai fazer? Vai jogar B4, né? Se eu rocar é meio... Tá, eu vou jogar esse aqui, para rocar. Se ele fizer E5, eu tomo, né? F5. Se eu jogar esse, cavalo D4, né? Tá. Se eu jogar esse, o que rola ali? Vou jogar, então... Cavalo F2 eu não estou afim de fazer, com certeza absoluta. Mas acho que é o que tem que ser feito, né? Tá bom. Só olho do cavalo F2. Aproveitando que se ele jogar E5, cai o peão, né? E agora eu tenho uma manobra, cavalo H3, cavalo F4, pode ser interessante. Tá, vamos rocar, né? Acho que não tem problema, a princípio. Eu acho, né? Talvez tem, mas... Aí a gente descobre daqui a pouco, né? Ficou só tirar o rei, né? Ou cavalo H3, cavalo F4, igual eu mencionei. Cavalo D4, toma, toma. Caramba, ele tem cavalo D4 aqui, velho. Putz, grila, porque aí ele crava a minha torre. Peraí, eu vou levar mate nisso aqui. Mal lhe pergunte aqui. Se ele joga a torre, toma G2, eu vou tirar o rei pra cá, né? E eu ataque a dama dele. Entendeu? Mas ele ficaria com duas peças caindo. Uma torre... Ué, o que que ele entrou nisso? Ah, tá, eu entendi. Ah, eu posso jogar esse também, né? Caramba! Se eu jogar esse, ele joga dama F2, velho. E depois torre de um mate. É, eu sou obrigado. Ele vai sacrificar a dama. Sabia. E agora ele vai ter bispo F3. Caramba! Nossa, ó! O cara usou todo o dinamismo da posição. Impressionante, velho. Impressionante! O cara jogou um fino aqui, hein, velho? Não tem o que fazer. Caramba! Quando a gente perde o controle com esses caras, não tem condição, velho. Não, essa aqui só resta aplaudir. Tá bom, né? Ganhou bem aí. Pô, e pior que eu vi os temas táticos depois que já não tinha mais como defender, né? Eu tinha que ter premeditado. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu quero ver a abertura, porque não é a primeira vez que os caras jogam essa ordem duvidosa comigo aí. Caramba! Caramba! Ficou meio uma livrada aí. Uma livrada de tática. Foi animal, viu? Jogar com os caras bons é outra coisa, né? Tá, deixa eu ver a abertura aqui, porque fiquei um pouco na dúvida depois que ele jogou D pro C4. O melhor lance é E4. O principal é E4. Aí ele joga esse. Dá uma C2. E H6. D2. D5. Joga essa porqueira aqui, né? Cavalo. E4. Vamos aqui. Tá, beleza. Só pra eu ter uma ideia. Agora eu quero ver... É que o que eu joguei dá pra jogar, né? Ah, é A4 direto. Se ele joga B4, como é que ele joga aqui? Aí é E4. Ah, essa é variante da bagunça, né? Cavalo D4, que é o lance. Se ele toma aqui... Aí toma aqui, né? Se ele joga esse... Parece uma linha que o Mamedyarov jogou com o Fia esses dias, na italiana. Ele deu uma B1. É se eu jogo o lance desse, pode enunciar pro chess.com. Caramba, isso aqui é uma insanidade. Joguei esse. Você é fraco, com certeza. E tô pior aqui. Tô muito pior nessa posição. Não, e ele conceitou bem ali o ataque, né? Caramba, ele viu o cavalo D4 ali. Progresso é que depois que eu joguei que eu vi que tinha o cavalo D4, né? Mas já era ataque. Mas aqui já tá perdido. Então meu erro principal foi o F3, que é uma merda, né? Não, na verdade, o F3 não é o lance que perde. O E4 que é o lance que perde. Mesmo. Então aqui como é que eu tinha que jogar o jeito melhor aqui? Joga E4. D7. Dá uma C2. Por exemplo, esse. Se ele defende aqui, é E5, né? E5. 5H6. Toma, 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 toma. Toma H7. Ou seja, ele joga esse. D2. E5. O B5. Ah, esse aqui tá ficando melhor o preto. Tem que achar uma outra solução aqui. Aí se joga E3, como que é isso aqui? E5. Ah, se bem que pensando bem, deixa eu só voltar aqui. É o A3 aqui, essa posição aqui não é ruim também, né? E5. 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 Ah, vai jogar assim. Tá bom. Aprendi uma ideiazinha aqui. Tá, e aqui aquela outra partida, o mate era como, aqui era assim, né? E5. E7. E5. 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 Obrigado.